Aplausos 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 Se sucede Que adoro OIL O Thirdly Or Thirdly O Wha Oaría Oaría O African Sega O杯 Ega Tras Aplausos 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 Oúa O intersection O Aplausos E assim você vê como um fogo que não há de ter azer E não adençá-me, não adençá-me E 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 não adençá-me Quando? Não adençá-me Não adençá-me E se tivesse, não adorando por você Por quê? Inalcanzable como estrella calvizade Un amor é impossível Invisível como o arde É estar inalcanzable Mas no primeiro lugar Un amor é impossível Um fogo que não arde Ele é o sueldo inalcanzável Inalcanzable 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 como estrella calvizade Un amor é impossível Invisível como o arde É estar inalcanzable Mas no primeiro lugar Un amor é impossível Como o fogo que não arde Ele é o sueldo inalcanzável 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 Obrigado.